Olá, na dica de hoje eu queria relembrar um conceito, acho que eu já falei aqui num outro momento, mas é sempre bom relembrar, é que é sobre excelência. O que é excelência? Excelência é você fazer coisas de uma boa maneira, de um jeito muito bom, como o seu padrão. A excelência, então, é um hábito. A excelência é fruto de repetição, com perfeição, até a exaustão. Inclusive, é uma frase muito bonita. Desculpa não lembrar agora o autor, mas não sou eu, é uma frase famosa da Grécia Antiga. Eu não me lembro agora o autor, desculpe. Se alguém puder me ajudar, lembrando o nome do autor, escrevendo nos comentários, agradeço. Mas, enfim, o que isso significa para nós, músicos, para nós, violonistas? Isso significa que o perfeccionismo, conviver com o perfeccionismo, vai ter que ser parte da nossa função. E, muitas vezes, para a gente obter essa repetição com perfeição, desde o primeiro momento, para aí a gente conseguir ter a exaustão, significa escolher com muito cuidado o repertório que a gente toca, os exercícios de técnica que a gente faz. Mas isso, em geral, a maioria das pessoas tem alguma orientação, ainda mais hoje na internet. A pessoa vai atrás de um repertório inadequado a ela, muitas vezes, sabendo. Porque quer um desafio, porque gosta muito de uma música, mas ela já tem noção se está ou não no nível dela. Igual, equivalente, mas tudo bem. E, principalmente, a questão que eu vejo a maior falha, com maior frequência, é a questão da velocidade. Isso significa que, muitas vezes, as primeiras vezes que a gente vai tocar uma música, tem que ser bem devagar. Bem devagar mesmo. 20 no metrônomo. 30 no metrônomo. Tão devagar que, às vezes, é impossível reconhecer a melodia. Esse nível de devagar. Porque aí você acaba, desde a primeira vez, tocando perfeito. E aí, acelerar torna-se um processo simples. Muitas vezes a gente acelera até bastante rápido. A gente aprende a música bem, em 20, em 30 bpm. Toca tudo certo, perfeito. E aí, em pouco tempo, na mesma tarde, na mesma sessão de estudo, a gente já está tocando em 50, em 60, que já é uma velocidade razoável. Mas, seu processo iniciou de uma velocidade no qual era impossível errar. Então, você tocou perfeito, desde o começo. E aí, tocar um negócio perfeito, mais rápido, que você sempre tocou perfeito, é uma coisa muito diferente. De pegar uma coisa que você tocou devagarzinho, mais ou menos certo, e tentar reduzir a quantidade de erros. É outro processo bastante diferente. E aí, o que você tocou para você? É outro processo bastante diferente. E aí, o que você tocou para você?